Eu estou aqui com o Leonardo, ele é proprietário de uma escola de gastronomia aqui em Caraguatatuba e o setor de gastronomia ele é muito, ainda mais numa cidade turística, né? Inclusive teve uma palestra agora há pouco em que o Leonardo teve uma participação, né? Qual que foi o Leonardo? Eu participei do painel junto com a Natália, onde a gente pode falar sobre inovação em gastronomia. Então eu pude trazer toda a parte da escola de gastronomia, né? Onde a gente fala de aperfeiçoamento técnico, tudo dos alunos. Também da parte de equipamentos, de novidades do setor, né? E além da minha empresa nova, que é a Prática, que trabalha com tecnologia para refeições ultra-congeladas e práticas de agricultura. Ah, então quando se fala em inovação no setor de gastronomia, entra isso então? Então, equipamentos, formas de armazenamento da comida, é isso? Exatamente. Tudo, toda parte de tecnologia, ela envolve muito a inovação na gastronomia, né? Então, como que a gente consegue hoje trazer novidade para esse mercado? Que é um mercado extremamente consolidado, né? É, através de conhecimento, de técnico e tecnologia. Então, esse é um pilar muito importante, né? Por exemplo, quando a gente fala um dos processos, que é o ultra-congelamento, né? Que é um dos processos que eu trabalho na minha fábrica. A gente está falando de uma tecnologia que já existe há alguns anos, porém, que está sendo aplicada agora com mais consistência no ramo de alimentação e na alimentação do arco. Então, isso é muito interessante. Só que não basta ter equipamento. O equipamento, ele vai ficar lá. Se você não souber operar, não souber usar a técnica correta, ele vai trabalhar sozinho. Então, precisa realmente ter o conhecimento e a técnica para isso. E é uma questão de ver oportunidade, eu imagino. Porque você falou que isso de congelar o alimento já existia. Agora está sendo mais usado porque a demanda é maior, né? A vida que a gente leva acaba aumentando essa demanda. É, o grande segredo... É identificar essa demanda. Exatamente. Quando eu criei a empresa, o grande desafio foi justamente criar, oferecer uma refeição de alta qualidade e com a disponibilidade a qualquer momento, né? E com padrão de qualidade alto e também com segurança alimentar. Então, todos os nossos produtos, eles não têm nada de conservante, não têm adjetivo químico e são 100% naturais. Por quê? A gente utiliza da tecnologia de ultracongelamento, embalamento a vácuo e também trabalha com a atmosfera modificada. Então, tudo isso são tecnologias que a gente aplicou justamente para poder inovar. Então, como que funciona? O nosso alimento fica numa embalagem a vácuo, individual, onde basta o cliente colocar, o consumidor colocar na água fervente, ele tira essa refeição e está pronta. E essa refeição foi feita por chefes cozinhas. E aí, diferente do congelamento normal, não gera aquela água, sabe? Ele mantém todas as características do alimento como se tivesse acabado de ser feito. Então, eu até brinco que é a facilidade de um miojo, você ter um prato de restaurante com a facilidade de um miojo. Uma alimentação de qualidade, mas feita por um chef, né? Como você falou. Bom, gente, a gente está falando de gastronomia como empreendimento e eu acho... Tem um setor que nunca vai parar, né? É o de alimentação. Todo mundo se alimenta. Então, assim, é um setor meio garantido. Você meio que acabou de falar isso. Só que, pensando aqui, Caraguatatuba como uma cidade turística também, tem a questão da sazonalidade. Pensando, assim, em um restaurante, por exemplo, você acha que essa questão da sazonalidade é um desafio para o empreendedor também? Com certeza. Toda essa sazonalidade, ela cria o desafio de você sair da zona de conforto. Quando se tem uma demanda constante, fica um pouco mais fácil de você fazer o planejamento. Seja de compras, de equipamentos, de utensílios, né? Quando a sazonalidade ocorre, fica mais difícil você fazer esse planejamento porque, por exemplo, vai ter um feriado. Você não sabe se fora da temporada esse feriado vai dar ou não, né? Depende de muita chuva, depende de muitas coisas. No verão, independente de feriado, de dia, vai estar cheio. Mas fora da temporada, não. Então, agora, como que você minimiza, né? Como que a empresa pode minimizar esse problema, esse desafio? Através de conhecimento, né? E quanto mais conhecimento o profissional que tiver à frente dessa cozinha, o chefe de cozinha ou o cozinheiro, quanto mais conhecimento tiver, mais fácil ele vai lidar, mais fácil ele vai poder fazer o planejamento de ficha técnica, de estoque. Então, por exemplo, trabalhar com produtos sazonais, que são daquela época para não ter que congelar, para não ter que estragar, para não correr o risco de estragar. Então, isso tudo vai muito do quê? Da pessoa se especializar, aperfeiçoar e desenvolver o conhecimento. Aí ela consegue ter uma base forte para fazer um planejamento conciso para essa época de dificuldade. Eu acho que entraria como uma dica, então, a pessoa correr atrás de profissionalização, se atualizar, para ter todas essas informações, para se planejar, o profissional, né? Com toda certeza. A gente, aqui em Caraguá, no litoral norte, como um todo, mas principalmente em Caraguá, a gente tem uma demanda muito grande para profissionais de gastronomia. E o que faz a diferença é justamente o profissional que se dedicou a estudar, se desenvolver, né? Assim como qualquer outra profissão. Advogado, médico, todos eles tiveram que passar por um processo de aprendizado para começar a atuar na profissão. Falando, acho que acabou sendo aí, a gente passou, a gente não, né? Leonardo passou algumas dicas aí. Acho que foi falado um pouco também nessa palestra, né? Mas aqui no Empreenda, essa parte de gastronomia está bem representada, negócios estão acontecendo aqui, né? Sim, sim, sim. A gastronomia para todos os eventos de Caraguá é praticamente unânime, né? Está sempre presente. Praticamente todos. E aqui não é diferente. A gente está constante da minha escola de gastronomia aqui, então, o que está representando bem. A gente tem uma praça de alimentação que está também com ótimos, ótimos restaurantes, né? Tem o meu outro estante que é de refeições práticas. E diversos outros aí que trazem também, seja oferecendo a questão da comida em si, né? Tem a Casa Mundo, por exemplo, que traz um novo conceito, né? De alimentação, de gastronomia na cidade, que é muito interessante. Então, é muito legal de ver essa evolução, né? Quando a gente olha hoje, primeiro, como a feira está bonita, né? Como isso tudo está muito legal. Como está tudo muito bem feito. E como que as áreas especializadas estão se apresentando. E a gastronomia não está fora. Gastronomia marcando presença daqui, né? No empreenda, no empreendimento. Exatamente. Está certo. Obrigada, Leonardo. Gente, então fica aí que tem mais feira hoje. Obrigado. Obrigado.